Já assinou o contrato pra jogar futebol, já tá tudo preparado Chuta a bola, faz golaço, não tem time melhor Mais uma coisa que queremos te dizer Equilibra a bola com a cabeça, time foda escrito na testa As a Holanda somos melhores já, ninguém vai conseguir derrubar Meu guarda-roupa tinha o número 11, escrito nas minhas costas, neles era o nome Jogamos bola agora no mesmo time, falando agora o mesmo idioma Pega a mala, bora, vem, vou na Brasileira que só tem Chuta a bola, faz golaço, não tem time melhor Mais uma coisa que queremos te dizer Bem-vindo, é a The Queen Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Bem-vindo, é a The Queen Nós esperamos por ti Juntos unidos assim Seja bem-vindo aqui Tchau, 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 tchau Tchau.